Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeozão de Free Fire Então já vai lascando o dedo no like aí, se inscreve se não for inscrito e ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos aí de Free Fire Que estão sempre chegando aqui, né? Ontem a gente não gravou porque não teve nenhuma novidade, assim, decente, bacana para trazer, né? Mas estamos gravando hoje e se você ainda não viu, cara, o Free Fire atualizou aqui, tem já umas atualizações bem bacana A começar com essa tela, né, mano? De login aí, onde você vê aí já está bem diferente, né, mano? Ali nós temos o Andrew, a Kelly, a Misha e o Maxine aqui, né, mano? Que são, digamos, os principais, os primeiros personagens do Free Fire e eles estão aqui, estão tipo em ritmo de festa Você pode ver aqui caindo serpentina, esses confetes, né? Galerinha, vamos entrar aqui e ver as novidades para hoje, dia 6 de novembro Lembrando que amanhã é o grande dia aí do festival aí do Caça das Bruxas e tal, muito bacana que é evento, né, que vai ter aí E chegando aqui, galera, a gente já tem aqui um banner novo, cara, que vem com muita novidade bacana A começar com a roda do desconto, cara, muita gente estava, muitos youtubers fizeram vídeo aí mostrando que chegaria a roda do desconto Eu achei que nessa roda do desconto chegaria aí a asa do anjo, né, aquela asa preta Mas infelizmente ainda não chegou, mano, talvez chegue amanhã ou depois, né? Olha só o que que veio aqui, mano Nessa roda do desconto, a gente tem o pacote Zapudo Esse pacote, se eu não me engano, ele já veio uma vez aqui no Free Fire A gente tem aqui, ó, o Praiano, né, que apesar de nem parecer da praia, mas tá aqui, né, o Praiano E o elfo roxo, eu acho que é roxo, né? E também o emote lá, o dinheiro é poder, né? Vamos entrar aqui, vamos ver como é que tá funcionando esse evento, se tá fácil, se não tá A começar pelo desconto, que você pode conseguir comprar tudo dessa loja ou praticamente quase tudo por nove diamantes Se você cair aqui, tá? Você vai dar um giro, o primeiro giro é grátis, tá? Depois que você fizer o primeiro giro, você é obrigatório comprar alguma coisa daqui Ou você pode até mudar os prêmios, tá? Mas lembrando que o pacote principal, que é o pacote Zapudo Ele talvez só vai aparecer na sua primeira chance Ou talvez ele volte quando você mudar os prêmios Mas se você tá querendo comprar ele, mano, é bom você comprar já na hora, tá? Os descontos variam de 60% até 80%, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas regras, que a gente sempre olha, né, pra ver se não muda Depois, né, é igual aconteceu no supermercado Que eles colocaram uma regra no dia E depois que viu que tava feita a merda, eles foram lá e trocaram a regra Mas vamos ver aqui, ó Acessar o evento precisa rodar para ganhar o desconto O evento vai do dia 6 até o dia 12, então são 6 dias de evento Após comprar um item com desconto que ganhou, você deverá girar a roda novamente Para conseguir o próximo desconto, né? Se você girar o suficiente para receber desconto, poderá conseguir todos os descontos da roda Ao conseguir todos os descontos, a roda reiniciará As 10 primeiras atualizações são gratuitas Depois disso, cada atualização custará 9 diamantes, tá? Ó, e aqui eles agora deixaram bem destacar aqui Sobre o item principal da roda do desconto, que é o pacote zapudo, né? Se liga, o pacote zapudo irá aparecer apenas uma vez na sua primeira lista de prêmios Caso você escolha mudar os prêmios, eles poderão ou não voltar a aparecer Então, não se esqueça Se quiser garantir seu pacote zapudo, não atualize a lista de prêmios antes de comprá-la, beleza? Ele pode ou não aparecer Como vocês estão vendo aqui na minha conta, ele veio na primeira lista Diferente daquele outro evento do supermercado Onde o pacote lá que estava como principal Não veio na primeira, não veio nos giros grátis, não veio nos giros pagos E não veio de forma nenhuma E depois a Garena quis me vender ele por 1.519 diamantes e eu não quis, tá? Por 519, aliás Sendo que muita gente conseguiu comprar aquele pacote e mais outros itens por 400 diamantes Então não tinha lógica eu pagar 529 somente no pacote Então eu deixei quieto, não quis pagar ele, beleza? Vamos ver aqui então Vamos fazer aqui o primeiro giro O primeiro giro é o primeiro giro grátis Vamos ver quanto desconto que a gente consegue aqui Será que a gente vai conseguir uns 65, 70, 80? Deu 75% Então nesse caso aqui o pacote zapudo sairia por 374, né? Então é um valor razoável Daria de comprar ele Se eu mudar aqui, pode ser que ele volte E pode ser que não, né? Lembrando que aqui nessa premiação não tem nem como eu ver quais são os prêmios que tem aqui nesse evento Somente ali naquele banner de início Então eu vou fechar aqui Ó, no banner de início tem aqui o elfo Tem esse emote que não veio Tem até o cartão de mudança de nome, tá? Então se você tá querendo mudar o nome Pode ser que você gire ali e venha outra premiação E você venha até o cartão de mudança de nome Eu não tenho o mínimo interesse de pegar esse pacote zapudo Então eu vou mudar o prêmio aqui Que eu criei um interesse é nisso aqui, ó 200 diamantes O cartão de mudança de nome, tá? Aí veio aqui o emote aqui, ó A gente comigo Veio o pacote A tatuagem do braço cheio Que no caso seria o pacote do rico, né? Só que não veio ele completo É só o peitoral Veio aqui também o pacote bezequer Tá? Bezequer Que é aquele tipo um mongolo, sei lá Veio três caixas aqui Do dia das bruxas por 22 diamante Calças A caixa do Luqueta Veio a parte de baixo do Elfo Azul, tá? Então a gente já sabe que ele não vem inteiro Ele vai vir separado, tá? Posso girar mais uma vez E mudar de novo aqui as premiações, tá? Ou aqui eu não posso girar de novo, tá, galera? Que você só vai poder girar Depois que você comprar algo daqui Se você não comprar nada Não tem como você girar Você só pode atualizar a premiação Eita sono Valeu, galera Então é isso aqui que funciona O evento da Roda do Desconto Beleza? Entendeu certinho? Se não entendeu Comenta aí Que a gente vai tentar trazer aqui E explicar pra você Como é que funciona Beleza? Vamos mais pra frente Que o que tem mais A festa tá chegando, tá? É a coleta dos fantasminhas É amanhã Tá? A partir de amanhã Você já vai poder coletar aí Os fantasminhas Depois das partidas Mas só que aqui tá falando assim, ó Nas partidas Será que vai estar dentro do jogo Mano esse fantasminha? Ou será que vai estar depois que você Porque meus primeiros banners Falavam que após a partida Você podia coletar, né? Agora ele tá falando aqui, ó Fantasma nas partidas Mano, dia 7 E dia 8 de novembro Então só amanhã E depois, tá? O login fantasma Vai ser só no dia 7 Então amanhã, cara Não esqueça de entrar no Free Fire Porque se você não entrar Você vai perder De pegar este paraquedas aqui E também o token, tá? Vai ter token também dado amanhã no login Tá? E aí você vai poder trocar E também amanhã Ainda vai ter o desafio Dia das Bruxas duplicado Então você vai pegar As abobrinhas Tudo em dobro, mano Pra você conseguir pegar tudo Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui O Punk Que chegou, né? Chegou antes de ontem Dia 4 E vai até hoje Só o Punk Tá? Pra você comprar aí na recarga E depois ir por 300 Então provavelmente Amanhã Chegue a asa do anjo caído Aquela asa preta, né? Que todo mundo tá doido Querendo pegar Que é a mochila de asas Muito da hora Muitos youtubers Muitos influenciadores Estão usando ela aí nas lives Se você não conhece É só você procurar Qualquer influenciador aí nas lives Que você vai ver aí Que muitos deles estão usando Aquela asa Então provavelmente Ela chega amanhã Porque o evento Do recarga do Punk Termina hoje Beleza? Vamos ver aqui Combo triplo Já tá aqui ainda Esse aqui é outro evento Também que eu não vou participar dele Porque vai ficar muito caro A skin Então não compensa Porque ela só tá saindo No último giro Cara, inclusive Eu vi vários vídeos Vi o vídeo lá do GB012 Ele gemando as contas Dos inscritos Onde ele conseguiu pegar Várias vezes ela Mas sempre no último giro Beleza? Então por isso que não tá compensando Pra muita gente Que não tem tanto diamante Querer pegar ela, né? E outra coisa, galerinha No último vídeo meu Muita gente comentou Por que que eu não gemava a conta E tal Acho que teve uns dois Ou três comentários Inclusive o FF Eu esqueci FF alguma coisa Desculpa aí, mano Seu nome Não tô lembrando agora Não vou abrir os comentários agora Mas, mano A explicação é simples, cara Pra gemar uma conta De um inscrito No mínimo Você tem que gastar aí De 50 a 100 reais O GB tava gemando conta Com 150 reais, mano Eu não tenho esse dinheiro Como você pode ver Eu não tenho dinheiro Nem pra recarregar diamante Pra mim Imagine Pra gemar uma conta, né? Mas eu conto com o like De vocês aí no vídeo, mano Porque quanto mais O nosso canal for crescendo Mais possibilidade tem Da gente estar ganhando aí Recursos financeiros, né? Pra estar trazendo aqui Sorteios pra vocês Então Só depende de vocês aí Na divulgação do canal Das visualizações aqui Dos vídeos Pra que a gente possa Tá trazendo tudo isso aí Beleza, galera? Então Esse é o último banner Ainda tem esse outro banner aqui Do 5 a 9 de novembro Da Booyah Tá? Que você assistindo 10 minutos De clipes Você vai estar Concorrendo aí Ganhando, né? A caixinha aqui, ó Tem esse Esse ticket diamante Tem a roda do Booyah Tem esses tickets Booyah Aqui Tudo isso você vai conseguir Assistindo 10 minutinhos de clipes Lá na Booyah É só você baixar o aplicativo Da Booyah Tem na Play Store Baixou lá o aplicativo da Booyah Entra lá Assiste os clipes E vai cair direto Na sua caixa de correio A sua premiação Beleza? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido A roda do desconto Como que funciona E se tá fácil Se não tá Comenta aí embaixo O que você achou da roda do desconto As skins que veio aqui Você gostou? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E eu fui!